A esperança é uma virtude fundamental para a nossa vida, ela é importante para o presente ou para o futuro, porque a esperança nos fortalece no presente, mas nos impulsiona para o futuro, dá sentido à nossa vida. Por mais difícil que seja uma situação, mas a esperança traz um vigor novo, uma força nova para que nós possamos caminhar e vencer.